Olha, caminhão transportando animais com nota fiscal falsa, acabou sendo apreendido por fiscais no porto ali de Alencastro. Vamos ver. Olá, Rudine, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Pulseira de Prata. O fato aconteceu por volta das 22 horas de ontem e de acordo com a ocorrência apresentada na primeira delegacia aqui de Paranaíba, um veículo caminhão Mercedes-Benz, conduzido pelo homem de 64 anos, foi visto por fiscais do posto fiscal Alencastro, transitando no desvio do referido posto de fiscalização, momento que foi realizada uma perseguição juntamente com a equipe da Polícia Militar. E antes da ponte da divisa do estado de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, o veículo foi abordado, sendo apresentado o documento DANF interna acobertando o trânsito interno de 102 cabeças de gado bovino macho para cria e recria entre 4 e 12 meses, com origem de um leilão com o proprietário de Costa Rica, mas transitava com 60 animais machos de até 12 meses. Diante dos fatos considerado operação inidônea, consignado, transmitente, fictício, ou seja, documento falso, todas as medidas cabíveis foram tomadas. Após a fiscalização, o motorista entrou em contato com um homem de 52 anos que foi até o local, se apresentando como proprietário dos animais e disse que havia adquirido gado direto do pecuarista de Costa Rica, com um homem de 49 anos. Os animais foram apreendidos até a regularização dos documentos. Como que chama isso aí, ô, Pulsarinha? É nota tombada, com uma nota só, ele quer transportar o mundo. Né? Ele pega uma nota boa, só que aí excede o que tá na nota, né? É falsa, ela significa falsa. Primeira vez ela é verdadeira, depois ele pá. Tá vendo aí, ó? Começa.